Muito boa noite meu camarada, quem tá falando aqui é a TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E meu amigo, hoje nós vamos falar sobre os MCs que engoliram o livro Sabe o que isso quer dizer? Muito vocabulário, muitas palavras que as vezes você nunca nem ouviu falar Batalha de MC também é cultura, é claro que é E vamos que vamos, e você que tá esperando o duelo de MCs nacional, tenha um pouco de paciência Porque ele foi adiado, não sei se você já sabia Então cola com nós que a gente vai trazendo informação pra vocês E quer receber um salve nosso? Deixa o seu Instagram aqui embaixo nos comentários Que a gente manda um salve pra vocês, mano Satisfação mesmo, bora de vim Fui de feio não pela aparência, sinceramente pela atitude Ele falou não define a essência, pra mim a sua ideia é babaca Se eu faço um disco eu capricho na letra, capricho no beat, capricho na capa Capricho na capa, tá ligado por isso uma ideia é a cultura Se é capricho na capa, mas nunca vai ser na cultura Ele falou que eu sou feio, tá ligado por isso uma adiante Claro que eu sou feio, não é bonito, um pitbull com raiva contente cheio de sangue Para cima, aí, ele só responde aqui é feio Só respondeu que eu chamei de feio, isso é engraçado que eu fiz várias rimas Ele se apegou no xingamento de feio, acho que você tem problema de autoestima Mas tá ligado parceiro, a questão de feio já te expliquei que é na rima Pra mim feio não define, mas sinceramente é porque você deixa feio todo o clima Na moral, esse cara acha que é bom, ele se incomoda Realmente você quer falar que eu sou feio, você é famoso, continua espancando a moda Ei, bagulho é doido, ele acha que é estilo coiote O Kiko virou um cachorro, não é coiote, com a bochecha é estilo budogue Só rima decorada, ele decora essa rima em casa Tá ligado que nós faz a rima, nós chega no verso e a rima em praça Ele falou de espancar a moda, sinceramente você deu uma goela Espancar a moda, vergonha pra mídia, mas é orgulho pra favela Ei, é orgulho pra favela Bota a mão na consciência, o bagulho é muito louco, tá ligado? Não tenho a diferença Cuenta comigo, já que você falou que tá fora da sua casa Juntar mais três no seu pôde, pode convidar os amigos O mano falou que eu não subo o morro, mano pode crer que eu vou te matar Olha o Dudu falando que eu não subo o morro Eu já tô no morro, tu que tem que subir pra me encontrar Porra! Vem devagar que o bagulho é mundo, não dá revolta É por isso que tu vai perder pra mim, tu é bom de argumento e é fraco de volta de volta Mas aí, é por isso que nesse argumento eu vou desbancar esse otário Subiu o morro pra se contar Tá parecendo o playboy quando o paciente tá publicitário Ah, eu desci o morro pra encontrar Mas eu fiz tudo pelo esse microfone Eu desci o morro e eu tenho moral hoje pra subir lá Por isso a favela inteira conhece meu nome O Dudu tá querendo Vem, vem cá pra eu te explicar Ei, ei 3, 2, 1 O Dudu tá querendo, me chama de playboy Calma aí meu mano que minha reina é mais bela Eu não sou o Krauk, eu vim do mesmo lugar que você E hoje tu apanha pro negão lá da favela Ele tá falando muita coisa mas tu falou pouco Mano você rimou bem mas foi muito truque Ganhou do Mandacaru e eu vim vingar Então melhor você descer do palco e chamar o Jayaluk É, sete anos de azar Mas sei que nada é à toa Acredito muito em Deus O mundo gira, o tempo voa Sete anos de azar, ô meu truta Sinceramente sua rima é boba Eu aguento as sete vaca magra Que depois eu sei que vem a zaca gorda É que o tempo voa Esse cara fala pra caralho que o Arrima é boa Mas eu caso sem enterro É, você tá pronto para a vaca gorga Mas primeiro se contenta em ser um bezerro Isso é que é verdade fi É, eu entendi por isso que é o Patek Ele não tá de Falex É o tempo voa, hoje eu vou roubar o seu Rolex Não sou bezerro, eu sou bezerra Hoje você sai embaixo do pé Te apresento, bezerra da Silva Malandro é malandro, mané é mané Tá ligado? Bate depois Tá ligado que eu te mando embora Falo aqui no palco que eu era fiote Campa ver que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna porque eu sei Que lá tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe conduta Mentira no caso é você Guarda bigode e de perna curta Aqui cê sabe se gore Esse cara é muito louco mano Eu falo merda que você se conroe Foi isso que você fez agora Tá ligado parceiro que o quadro te acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome É fácil você copiar minha rima Já que já fez isso com a letra do nome Nada é pior É porque ele é o pior Copiei com a palavra do bom Porque eu comprei que se situassem melhor Segura seu louco Esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim Já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engatilha Você é a que meia dura céu Mas o meu brinquedo não pega na fila Então me desculpa que é uma campeona com você Você tem muito para ensinar e eu é muito para aprender Cara, mano, pode ser certeza que agora eu tô tirando descompensa Você é mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a teta da vida é se a gente sem dinheiro Se eu tenho mil trufas eu vou pro vagão É parceiro aqui que eu tô ligeiro Eu vou toda loucadinha e fechado com os marrepeiros Fechado com os marrepeiros E eu fechado com quem não pagão Faz um rap verdadeiro Porque você de hoje é mofita Descompeta Eu já vi uma bala 2015 Muita treta Mas olha só meu prazer Eu consigo fazer do meu Stein Free O Cauã, o Barreto, o Guri Mas o TV Tu vai calma, tu faz falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap Entre o pão e a plataforma Cala a boca que eu tô persistindo Cala a boca que eu tô persistindo Você não me viu Porque você tava em casa me assistindo Presta atenção do moleque Não tô puri pop Cantei oito anos de hip hop Oito anos de hip hop No hip hop eu sei que tem o rap Só que eu fico aqui fazendo a rima E isso eu trago aqui pros moleque Tava quietinho assistindo Você fazendo um freestyle Só que não era isso do vagão O vagão do Terfighter Vamos fazer live Que legal, meu garcinho tem ideia Nas grafas da deusa Quem tem live Cante campeão da aldeia Se tá ligado Meu marido, eu tô elaborando O tempo passou Nas ganhas grana com o rap Isso tá avançando Cante campeão da aldeia Da hora já assemelha E mais onde vagão Campeão da linha vermelha Cante campeão da aldeia Cante campeão da aldeia 3, 2, 1 Viva Vamos te puxar o saco do vagão Sem ladainha Eu tô negado que você aperta a mão de guardinha Já é Meu marido, você me irrita Do vagão que eu respeito É o salvador que tu imita Aí, Johnny, já vi várias batalhas à toa Com certeza é isso em meio E quando eu pesquisava Eu achava esse cara é feio Só que eu volto no princípio Aí pessoalmente eu te vi Tu é igualzinho no vídeo Essa é a parada No vídeo tu é feio Pessoalmente você não mudou nada Calma No improvisado É a última goi na Itálmaga Fala nada com nada e terminar Tu tá ligado? Mas pelo visto você não Chegou falando que eu sou feio Aqui na improvisação Você falou que já viu várias batalhas Do Johnny Eu até viria as batalhas sua Mas eu nem sei seu nome Mas eu queria falar Só que entra gente Eu nem te conheço Mas você é muito feio pessoalmente Aí Johnny Você não me conhece Mas na rima eu tenho versatilidade Mas geral me conhece Aonde nas batalhas rola o underground E eu só precisava bater no famoso Pra mostrar que sou bom de verdade Pra mostrar pra rapaziada Que na rima eu tenho capacidade Se liga meu mano Tu é um vacilão Mas pra poder mostrar que cê é bom Cê não precisa bater em famoso Só mostrar que cê é bom Fala pra caralho esse mano Cê tá ligado meu parceiro Que sua casa cai Chegou aqui e falou Ah não tem quem Não tem quem Eu tenho sete anos de Muay Thai Eu não tô nem aí Isso é batalha de rima Pra mim do Nassadás Tu tem sete anos de Muay Thai Eu tenho mais de dois mil Títulos de rima Fala pra mim Que é que vale mais Me paga uma coxinha lá no grau Coxinha lá no grau Por isso que eu batalho Eu falei tô duro e sua prima Gostou pra caralho Cê falou tô duro mas vai morrer sozinho Melhor chamar o Toguro Magro desse jeito faz um projetinho Cê sabe né meu mano que sua zima que me irrita Batalha três temores emicida Rashid pegar o coliseu hoje trouxe até um cabide Tá Se eu sou um cabide que eu ganhei quando cê tomou um palpunel A peita que eu ganhei quando cê tomou um palpunel Sem maldade Feita e dinheiro Ele é o reflexo da sociedade Pão 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 Essa rima foi foda Eu não vou me esquecer Sem valorizar Sem ganhar E sem perder Mas sabe qual que é o foda Cê falou isso Só pra entreter Porque eu sei que essa futilidade Também reflete em você Humildade pura Vamos pegar o nosso salve aqui de hoje Porque a gente já vai entrando Já vai sentindo Já vai pensando Porque nem sempre É tudo do jeito que a gente quis Primeiro de tudo Eu vou deixar o salve aqui Pro Laelzinho TLVX Ele mandou um salve com foguinho Cê sabe que a gente gosta sim Por isso que depois eu vou mandar um salve aqui Pra Bad Fox Mas o nome dela é Evelyn Cê é louco hein Evelyn Acompanha o canal aí É mó satisfação Legal Mas agora eu vou ter que mandar o último salve Pra todo mundo que tá aguardando O TH no nacional Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até a próxima